Olá, terceiro ano! Hoje a nossa videoaula é de arte. Vocês vão abrir a postila na página 16 e nós vamos falar sobre música no corpo. Vamos lá, acompanha comigo! Então, vamos lá, galera! Acompanhando aqui, ó, música no corpo. Utilizando apenas o corpo como instrumento, podemos fazer uma grande variedade de sons, incluindo a música. Com o lápis na mão, vocês vão observar essas imagens aqui, ó. Então, vamos direto aqui. Vocês vão observar essas imagens que estão na postila, perceber o movimento que eles estão fazendo com a boca, né? E imaginar como que é o som que está saindo, que tipo de som que está saindo da boca que eles estão fazendo ali, ó. Da encenação da boca de todos os... as figuras, de todas as imagens, né? Então, você vai colocando embaixo o som que você imagina que as crianças estão fazendo, ó. Presta bem atenção como que vocês imaginam. O jeito que vocês imaginam, vocês vão escrever aqui nas linhas embaixo de cada figura, certo? Vamos para a próxima página. Aqui na página 17, é... tem uma atividade que era para a gente fazer em grupo, né? Todos na escola, faziam uma roda, mas não tem como a gente fazer, né? Todos juntos, cada um vai fazer o seu aí em casa e depois nós vamos registrar neste quadro logo aqui embaixo. Então, era assim, ó. Agora, é sua vez de produzir sons com a boca. Comecem fazendo o círculo, cada um em sua vez deverá fazer um som com a boca, mas sem usar a voz. É só com a boca. Atenção, então não pode gritar, cantar, é só alguns sons com a boca. Então, pode ser som de assovio, de batida, de... de abrindo a boca, assoprando. Então, vários sons que podem sair da boca. Atenção, não é permitido repetir um som já feito pelo outro colega. Tem que ser um som diferente. Então, você sozinho aí, veja que tipo de som que você consegue emitir pela boca. Depois, era pra gente juntar os colegas e criar uma sequência de sons pra apresentar pra turma. Então, você vai inventar o som que você consegue e depois, numa aula ao vivo, a gente vai juntar todos os nossos colegas pra gente ver que som que eles conseguiram inventar, ok? Aqui, ó, tem alguns exemplos de onomatopeias, né? De alguns sons que vocês já estudaram sobre isso. Então, alguns sons que a gente pode fazer. Uá, uá, shpá, vugo, 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 tum pá, tum pá, tá, 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 tá. Então, olha quantos sons diferentes que a gente conseguiu fazer aqui. Nesse espaço aqui, ó, dessa... desse retângulo, que é a número 3, vocês vão registrar os sons que seu grupo criou. Você pode usar linhas e desenhos para criar sua própria partitura musical. Então, aqui você pode inventar vários sons diferentes que você consegue fazer saindo da sua boca. Então, vamos usar a criatividade e vocês vão registrando aqui, ó, em forma de onomatopeias, alguns sons que você consegue fazer com a sua própria boca. Certo, galera? Então, a nossa videoaula se encerra por aqui e até a semana que vem. Tchau, tchau!